Música Sou Matheus Schuember, roteirista e diretor de fotografia do documentário PURMALT e estou no nono semestre de produção em mídia audiovisual. Eu sou o Lucas Munhoz, também estou no nono semestre de produção em mídia audiovisual e eu fui o diretor do documentário PURMALT. Nós íamos aqui contar um pouquinho mais para vocês no programa laboratório como que foi toda a produção desse documentário. PURMALT, ele fala sobre a cultura cervejeira em Santa Cruz do Sul. A gente entrevistou algumas pessoas que têm bares, que fazem cerveja e que vendem cerveja. Foram esses os principais suportes do documentário, esses dois principalmente. No próximo bloco você acompanha na íntegra o documentário e depois nós voltamos para contar um pouquinho dos detalhes da produção. Música Sem documento visto ao mapa astral Chegava ao mundo uma pessoa normal Nascia assim, pobre de mim Meu nome é Elion, Lara, eu sou publicitário e professor universitário aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Sou cervejeiro caseiro, tenho essa atividade por hobby e essa é a minha cerveja, Alapuxa. Meu nome é Adriel, tenho 25 anos, eu sou técnico agroindústria e estou me formando em tecnologia e alimentos na UPSM, Santa Maria. Trabalho faz um ano aqui na Hailey, trabalhei, minha primeira experiência foi numa vinícola em Bento Gonçalves em 2015, trabalhei na safra em 2015 lá. Fez os vinhos especiais com eles e minha trajetória profissional por enquanto é essa. Pretendo ficar um bom tempo na Hailey. Meu nome é Daniel Augusto Hoppe, sou engenheiro de produção natural aqui de Santa Cruz. Sou professor na Unisc aqui na Universidade, dou aula de disciplinas relacionadas com desenvolvimento de produto e também gestão de qualidade. E cervejeiro há uns quatro anos mais ou menos, a brincadeira começou nas panelas e enfim, de um hobby virou uma empresa. Meu nome é Gelson Roloff, tenho 28 anos, sou sócio proprietário da AgriDoce, também sou formado em sommelaria de cervejas. Tanta gente buzinando, esqueceu de andar, veio ao mundo por engano. Eu vim passear A minha história com a cerveja artesanal começou em 2013, quando eu fiz um curso, a minha primeira turma que teve um curso de produção de cerveja artesanal aqui em Santa Cruz do Sul. Fiz juntamente com alguns amigos, no fim de semana que a gente não tinha muita coisa para fazer, A gente reuniu o pessoal e foi fazer esse curso para aprender como produzir a nossa própria cerveja. Não era um grande conhecedor ou quase, conhecia pouquíssimo mesmo sobre cerveja artesanal, foi muito mais movido pela curiosidade, de saber como era o processo. E desde então, depois do primeiro curso, a gente começou a adquirir os equipamentos e os insumos e a gente começou a produzir e não parou mais. Então, no início, a gente, esse grupo de amigos, assim, de produzir a cerveja em comunidade, dá para se dizer assim, né? Dividia depois a produção, né? E depois cada um começou a produzir a sua, começou a comprar o seu equipamento, né? A buscar a sua especialidade, né? E hoje eu produzo a minha própria cerveja, né? E bebo ela com o maior prazer. Quando eu entrei no técnico, em 2009, eu já tinha pretensão de trabalhar com bebidas. Eu não tinha ainda a pretensão de ter a certeza de que eu ia trabalhar com vinho, ou se eu ia trabalhar com cerveja, com suco, refrigerante, enfim. Aí fui tendo experimentações durante a minha vida acadêmica. Aí no final, quando eu fiz a disciplina de bebidas na graduação, eu tive uma certa afeição por ter feito em laboratório a primeira cerveja em garrafa pet. Daí, ali eu comecei a ter gosto pela coisa e larguei vinho de mão, larguei o resto e fiquei só na cerveja mesmo. Seis anos atrás, talvez, eu comecei a me apaixonar por cervejas. E daí, para frente, começou a minha história com o mundo das cervejas. Então, busquei alguns cursos de cerveja, cursos rápidos. Comecei a fabricar cerveja em casa com alguns amigos. No início, nós éramos dez pessoas e a gente se organizava para, aos finais de semana, fazer cerveja. E aí, aquela brincadeira, no fim, era um churrasco, fazia uma cerveja. A gente consumia outras cervejas artesanais, quase que consumia mais do que conseguia produzir. Mas, foi um momento que a gente começou a brincar, eu e alguns amigos. E eu sempre tive um sonho de ter uma empresa. Faz uns dez anos, pelo menos, que um primo meu me incentivava. Assim, ah, tu tem que abrir tua empresa, tu tem que montar tua empresa. E eu sempre tinha esse sonho de empreender, mas não sabia nem em que área, nem como, nem por onde começar. E aí, ficava, às vezes, horas e horas pensando, ah, o que que eu vou empreender? O que que eu vou empreender? Eu faço também projetos de ar-condicionado, de ventilação industrial. E aí, eu terminei o mestrado na URGS, voltei para a Cita Cruz, dando aula na Unisc, incentivando vários e vários alunos para empreender também numa disciplina de garantia e controle de qualidade. em que a gente faz uma simulação de uma abertura de empresa. E eu incentivava eles e, um semestre, eu resolvi dar uma mudada e exigi que os alunos, até o final do semestre, tivessem pelo menos o protótipo do produto e esse produtinho que está obrigatoriamente à venda em algum lugar. E aí, na mesma época, aquele grupo que era dez pessoas que faziam cerveja já tinha diminuído, já tinha ficado uma pessoa só, eu e mais uma. E aí, eu propus para esse meu hoje sócio, falei o que eu estou cobrando dos meus alunos de desenvolver rótulo, de fazer o produto, de apresentar, vamos fazer isso aqui também entre nós. Eu prometi para os meus alunos que eu iria até o final do semestre ter um produto também. E aí, a gente saiu, montamos rótulo com a ajuda de um outro amigo também, que se formou em engenharia, o Felipe. A gente montou rótulo, ficava até às três da manhã desenhando no computador, fazendo rótulos, tudo muito artesanal. E aí, quando saiu um lote de cerveja caseira com um rótulo bonito, a gente, tipo, ah, tá aí, vamos apostar nessa ideia. O meu interesse por cervejas começou, cervejas especiais, né, na verdade, começou há cerca de uns quatro anos. Então, era meio que um hobby, gostava de experimentar, ia no mercado, quando viajava, assim, em alguns lugares, restaurantes, sempre provava coisas diferentes e sentia uma certa dificuldade de encontrar aqui na nossa cidade, né, as cervejas especiais, importadas. Então, como em final de 2014 eu estava me formando na graduação de administração, estava afim também de abrir alguma empresa, sair de onde eu estava trabalhando e comecei a pesquisar, assim, algumas coisas legais. E daí me surgiu essa ideia, né, fiz uma pesquisa de mercado e senti que tinha uma demanda aqui em Santa Cruz que poderia ter uma loja especializada em cervejas e comecei a ir atrás, olhei algumas franquias e decidi, optei, né, por abrir minha própria loja, criar uma marca mesmo desde o início, com o nosso conceito, assim, a gente desenvolveu a ideia, levou cerca de seis meses, né, até, desde o start inicial até abrir a loja, né, durou meio ano, então, esse desenvolvimento todo e a gente tá progredindo, assim, tá bem bacana. Eu acho que, como qualquer novidade, tem os entusiastas, né, que acabam, os que adquirem novos, novos, novo gosto pela atividade que eu digo, né, eu fui um, eu não era um grande bebedor, né, um grande apreciador de cerveja e depois eu comecei a consumir, fiquei mais curioso pra experimentar outros tipos de cerveja. Então, tem os entusiastas e tem também aqueles que vão só na onda, né, que querem embarcar e que isso aí daqui a pouco vai desaparecer também, né, então vai ficar somente aqueles que realmente gostaram do hobby, gostaram desse novo modo de beber, né, que a gente costuma dizer que é o beba menos, mas beba melhor, né, mas como toda novidade, ela vem, bom, repleta de, digamos, de bicão, assim, né, que vem gente que não sabe muito bem onde que tá inserida, assim, né, nem vai pela onda, assim, onde que todo mundo tá indo, nos festivais, pra saber. Eu acho que a nossa maior dificuldade hoje em dia no mercado é a questão cultural, a aceitabilidade das pessoas, porque as pessoas estão, no Brasil principalmente, elas estão acostumadas a tomar cerveja estupidamente gelada, a menos 4 graus, quase congelando, trincando, e a cerveja que é produzida no Brasil em grande escala, em escala industrial, ela contém aditivos que não são aditivos especiais, no caso, cereais não maltados, milho, arroz, isso acaba, e também alguns conservantes, esses conservantes acabam agredindo um pouco a qualidade da cerveja e de aromas, a cerveja é um produto que ele é rico de aromas e cheio de minúcias, assim, então eu acho que o consumidor, ele tende a perder essa cultura de tomar a cerveja industrializada e passar pra cerveja artesanal, porque ele tá começando a ficar um pouco mais exigente. O consumidor, na verdade, ele tem uma ascensão em tornar-se mais exigente perante a evolução dos dias, na verdade. Então, eu acho que a gente segue numa luta cultural, e nem a questão de disputa contra outras cervejarias, na verdade, o mercado de cerveja é bem amigo, assim, bem amigável, as cervejarias se apoiam. 99% do consumo no Brasil, ele vem das cervejas produzidas em larga escala pelas grandes empresas. Isso dá uma expectativa muito grande pra quem tá começando uma micro cervejaria. Em alguns países, como a Alemanha, esse consumo, ele é muito mais alto, mas muito, muito mais alto. 30%, 40% do consumo é proveniente de cervejarias menores. Então, a gente tem uma expectativa como micro cervejeiro de que não adianta nós, entre nós, micro cervejeiros, querer disputar pela safatia de mercado, que é só 1%, enquanto 99% do consumo ainda tá em cervejas menos complexas e mais simples, assim, do ponto de vista de aromas e sabores. A oferta era bem menor, né? Poucos locais, assim, não existia uma casa especializada com foco em cervejas, né? Até encontrem alguns empórios, assim, que são, na verdade, complementos de outros produtos. Então, achava que o acesso era bem mais restrito. O público também aumentou muito nesses quatro anos, com, realmente, no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul também, principalmente, as cervejarias deram, deu esse boom grande de uns cinco anos pra cá. Então, tudo veio junto, assim, no mesmo momento, que foi muito bom. Aqui na cidade também, o próprio Festival da Cerveja, que já teve a terceira edição esse ano, então, começou tudo bem junto, assim, até no nosso início. O primeiro festival foi bem na época em que eu tava, que eu realmente tinha decidido bater o martelo, não, vamos ir atrás e vamos abrir uma laje de cervejas. Então, foi bem na época do primeiro festival. Então, lá eu já consegui conhecer muita gente, fazer muito contato, né, circulando por lá. Foi muito importante também. E o próprio festival, ele ajuda a dar, ele cria uma demanda, porque o pessoal conhece, vai lá, se diverte, começa a experimentar cervejas diferentes, exóticas, assim, e depois quer encontrar esse produto para consumir durante o ano, normalmente, assim. Cerveja, assim, ela pode ser, poderia dizer que ela é mais, é uma bebida alcoólica, né, consumida em larga escala aí por nós, brasileiros, aí no mundo afora. Mas, depois que eu comecei a produzir a minha cerveja, assim, eu vi que ela é um, ela pode ser considerada algo muito maior, assim, né, por quê? Porque, depois que tu começa a produzir, tu começa a pesquisar, tu começa a ir atrás de referências, né, e cada cerveja, ela vem aí com uma bagagem de informações referentes aos seus países, aos seus estilos, a sua forma de fazer, histórias relacionadas a ela, né, então é uma... e cada vez que tu vai atrás dessas informações, isso acaba te trazendo uma série de conhecimentos também, né, então a cerveja não é só um... acaba sendo não só uma bebida, né, acaba sendo muito mais do que isso, né, e isso é a parte mais bacana, assim, desse processo, além de beber, claro. Pra mim, a cerveja, ela vai além de qualquer coisa na vida, então, quando eu entrei nesse mundo, eu não quis saber de mais nada, porque é um processo complexo que envolve muito estudo e muito, muita mão na massa, é trabalhoso, dolorido, mas pode ter certeza que é o caminho mais feliz que existe na face da terra, não tem, cerveja é tudo. A gente trabalha bastante pra fazer as pessoas felizes. Quem não é feliz bebendo uma cerveja? Eu acho que não existe. Eu costumo dizer pras pessoas que um engenheiro de produção sem a produção, sem uma produção, sem um produto, é que nem um dentista sem um consultório, então eu encontrei na cerveja uma oportunidade de trabalhar junto com algumas pessoas que pensam assim também, e... enfim, a cerveja... a gente tem uma frase em inglês que diz Beer is the proof that God loves. Então, é... a cerveja é a prova de que Deus nos ama. e... sendo... acreditando ou não em Deus, pelo menos a gente acredita na cerveja. Cara, cerveja pra mim é vida, assim, é um... é um mundo a ser descoberto, velho. Muita possibilidade, então tô sempre indo atrás, lendo sobre e experimentando, né, que é o melhor. Tchau! Música 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 Tanto faz É sorrindo que se desfaz Todo nó da garganta Música Afinal, sente gosto ruim de metal Quando aperta a gravata E sabe que no fim do mês Desesperado ao jeito inglês Num mar de aspirina Num mar de aspirina Alegria A mão Que te tira o sono devagar E deixa o sol para secar E deixa o sol para secar E deixa o sol para secar Tanto faz É sorrindo que se desfaz Todo nó da garganta Afinal, sente gosto ruim de metal Quando aperta a gravata Alegria É a mão Que te tira o sono devagar E deixa o sol para secar Você assistiu o documentário Puro Malte E nós voltamos depois no intervalo Para falar um pouquinho Como é que foi essa produção O documentário Puro Malte Foi produzido para a disciplina De documentário 1 No segundo semestre de 2016 A ideia do documentário Foi o William Oller Que trouxe, nosso colega E em cima disso Em cima dessa ideia Eu escrevi um roteiro Que serviu como base Na pré-produção O próximo passo Foi entrar em contato Com as pessoas Que nós conhecíamos Que estavam por dentro Desse mundo Da fabricação de cerveja É, uma coisa boa É que a gente conseguiu pegar Cases bem distintos Um dos outros A gente trouxe um sommelier A gente trouxe Um cara que faz mais em casa E duas cervejarias Que são bem consideradas Aqui em Santa Cruz A gente acabou descobrindo Na verdade Que esse mercado da cerveja Ele é mais desenvolvido Do que a gente imaginava Na cidade Mesmo que Santa Cruz Não seja uma cidade Muito grande Não seja uma grande metrópole Tem um mercado bem organizado Nesse sentido Na parte da fotografia A gente quis aproveitar Os lugares Das respectivas Das respectivas pessoas Que estavam sendo entrevistadas ali Que sempre são lugares Bonitos As cervejarias Elas têm esse cuidado E em eventos Também a gente pegou Alguma coisa De pessoal consumindo E comprando cerveja Torneira de cerveja Essas coisas assim A parte da fotografia Ela foi bem Feita em conjunto Então eu peguei tudo sozinho E a gente se dividiu bem Para cumprir a função E vendo o resultado Acho que ficou bem satisfatório Antes de produzir O documentário Nós queríamos Um viés poético Que foi a parte final No final a gente fez um clipe Que mostra Algumas etapas Da fabricação Da cerveja Só que tudo isso Com uma música de fundo Que a banda Jingle Bells Permitiu que nós usássemos No documentário A gente conseguiu encaixar As imagens que a gente fez Com essa música Para dar assim um Para finalizar De uma forma um pouco diferente É A ideia surgiu Depois da A gente ter visto em aula Aquele documentário Glass Que é do pessoal Fazendo vidro e tal E é com música também E as imagens acompanham Exatamente o que está Rolando ali na Trilha sonora e tal E a gente curtiu muito aquilo E quis fazer Pelo menos Como experimento Assim uma parte final Do nosso documentário E a base do nosso documentário Foram as entrevistas Exatamente porque A gente considerou A forma mais fácil De passar a informação Ao telespectador O primeiro passo Então foi Conversar com as pessoas Que participam Dessa fabricação Da cerveja na cidade Que foram as pessoas Que a gente entrevistou E foram os nossos contatos Para nos explicar um pouquinho Sobre como é que funciona A gente não tinha intimidade Com essa fabricação de cerveja Na verdade A gente consome cerveja Mas a gente não fazia ideia De como é que era feito A gente visitou Algumas cervejarias daqui E nos explicaram todo o processo E nos explicaram todo o processo de fabricação Enfim O pessoal foi muito receptivo Também Como o Purmalte É a nossa primeira experiência Com documentário A gente passou por alguns problemas Assim A parte de contato com as pessoas A gente meio que demorava demais Para acontecer E acabou que no final Ficou afunilando tudo E a gente teve duas semanas Assim para fazer acontecer O documentário Se você gostou do documentário Pode conhecer também Nosso site É purmalte.input.live Acessa lá Eu acho que Acessa lá Eu espero que vocês tirem Acessa lá E a minha card Você quer fazer de novo? Não Dá tempo para tirar Esse foi o programa Laboratório Com o documentário Puro Malte Espero que vocês tenham gostado E assistam as próximas edições Valeu Valeu Laboratório O programa que mostra O que os alunos do curso De comunicação da Unisc produzem Laboratório na Unisc TV Documentários Curtas de ficção Vídeos experimentais Reportagens Animações Videoclipes Programas de TV E VTs publicitários O áudio visual em destaque Experimentação Erros e acertos Tudo isso e muito mais No laboratório Comédia Drama Terror e suspense Laboratório Histórias reais Histórias inventadas Laboratório Roteiro Pauta Script Laboratório Pré-produção Produção Pós-produção Laboratório Vagueiro lateral e volante Laboratório Meia volante na cancha Laboratório Direção de cena Direção de arte Direção de fotografia Direção de produção Curta-metragem É no laboratório Isso é laboratório Na Unisc TV Direção de produção Direção de produção